Bom dia povo, que saudade, deixa eu sair aqui do meu quarto, eu acho que deve estar escuro Gente, que saudade, eu tava de gravar um vídeo Sério gente, hoje eu vou gravar um vlog, hoje é domingo, amanhã é segunda Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia, porque eu tô morrendo de saudade de gravar vídeo E eu vou voltar a gravar vídeo, que eu tô todo dolorido, por quê? Porque eu tô fazendo academia, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa tal academia que está bombando, viu? E vou gravar hoje o meu dia pra vocês, acabei de acordar com esses cabelos aí, todo falado E eu vou tomar café, um cafezinho fitness, porque agora eu quero ser uma pessoa fitness, né? Vou tentar ser uma pessoa fitness, né? E eu espero que vocês gostem, já vai gostar, já vai se inscrever no canal, porque eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo assim pro meu canal Então hoje eu tô sozinho, porque minha mãe foi pra igreja e eu vou tomar meu cafezinho e volto já Gente, acabei de tomar café, mas eu não tomei tudo isso, tá gente? Foi porque minha mãe tinha tomado café, já deixou aqui Mas hoje eu comi o pão, já com o pão de sal, né? Não sei como é que na sua cidade fala, porque eu esqueci de comprar meu pão integral Já vai eu falando errado Porque assim, tipo, eu tô variando, sabe? Eu comecei minha academia na quarta-feira Aí tipo, na quinta, na quinta-feira de manhã, antes de trabalhar, eu comi um ovo com orégano que eu vi no Seca Vaca No Instagram do Seca Vaca da Evelyn Regler Aí eu vi, aí menino, eu vou fazer também aqui, aí comi Mas tipo, eu vou comprar o pão integral Esse daqui tá, como é? Esse pão está, não é de hoje esse pão, sabe? Aí, eu comi isso hoje, porque hoje é domingo e tipo, só tem isso pra comer aqui E eu não quero comer biscoito, sabe? E eu tomei uma xiquera dessa Esse tamanhozinho aqui De iogurte, esse iogurte aqui, zero lactose De graviola, meu Deus, hoje eu tô falando tudo errado Também acabei de acordar, né, gente? Tomei zero lactose Porque minha mãe, ela tem intolerância à lactose Tipo, ela compra, aí eu aproveitei pra tomar um pouquinho Assim, eu não vejo diferença nenhuma Pra mim é tudo gostoso, tudo bom Mas tomei esse pouquinho aqui E daqui a três horas eu como mais, gente Essa coisa de ser fit, não é difícil, viu? Passei um pouquinho de manteiga, tá no pão Eu tô adorando essa vida de fitness Olha, gente, volto já, viu? Mas, gente, eu tô adorando essa minha vida de fitness Sabe? Eu tô aqui todo dolorido Olha, eu comecei na quarta-feira, dia 22 de março Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo E hoje já é domingo Então, assim, na quinta-feira eu malhei Eu malhei braço Na quinta-feira braço Aí eu falei, meu Deus, será que esses meus braços vão doer? Eu vou vir aqui pra luz Será que esses meus braços vão doer? Tá certo Na sexta-feira fui mais na perna Aí, minha irmã Quando eu saí da academia Minha irmã, minhas pernas doíam tanto Tanto, tanto, tanto Minhas pernas não Meus braços doíam tanto Tanto, tanto, tanto Pensei que nem aquela Ô, meu Deus, cadê a luz daqui? Aí, deixa eu voltar pra cá Ai, meu Deus Desaprendi a fazer vlog Minhas pernas doíam Meus braços doíam tanto, tanto Falei, meu Deus do céu O que foi que eu fiz nos meus braços? Quando foi no sábado Fui pra casa da minha avó E dormi à tarde Quando acordei Meus braços estavam ótimos E quem começou a doer Foi minhas pernas Minhas pernas tá aqui Não há dor Não há dor Não há dor Tá rio, gente Mas é isso mesmo Eu nunca tinha feito academia Nunca pensei que ia fazer academia Na minha vida Né? E Vamos na fé, né? Porque Vem aí mais uma semana Eu espero Que chegue logo o resultado, né? E, gente Eu vou aqui cuidar nessa casa Porque Tá uma bagunça terrível E eu tenho que botar Comida no fogo Porque eu sou um dono de casa também E Deixa eu só chegar aqui na sala Porque eu fico procurando lugar claro Porque Eu não acho lugar claro Pra gravar um vlog Aqui nessa minha casa Mas, gente Eu vou cuidar aqui na casa Eu vou mostrar pra vocês Vou botar o almoço Vou botar o almoço no fogo E Volto já, né? Volto já Sem o vlog aqui, né? Mas eu fico assim Volto já, volto já Eu quero falar um monte de coisa Né? Porque eu nunca mais gravei Tipo, eu quero falar um monte de coisa Meu cabelo, gente Tá assim Porque eu acabei de acordar Mas hoje Eu vou ver se eu lavo ele E mostro pra vocês Alguns produtinhos Que eu tô usando Da sala online Pra vocês Tá tão bom Eu nunca tinha usado Nada da sala online Mas eu amei Ou seja, gente Eu amei mesmo E eu comprei Um creme de pentear E um A hidratação Eu não comprei o shampoo Porque tipo Minha mãe tinha Acabado de comprar um shampoo Pra cabelo cacheado Aí eu não comprei Mas quando ele acabar Eu vou comprar E, gente Minha mãe necessitava De uma máquina de lavar Porque a dela quebrou E eu, Felipe Lima Tô trabalhando Pra quem não sabe Tem vídeo no canal Comprei uma máquina pra ela E está aqui na sala De janta Né? Pra ser Pra ser instalada Lá na cozinha Porque ela quer botar na cozinha Olha só, gente E tá aqui Né, gente? Tô esperando meu irmão Pra vir instalar Ela é Electrolux Vou passar um ano Pagando ela Mas é isso mesmo E agora, gente Sério mesmo Eu vou arrumar a casa E vou botar o almoço No fogo E arrumar essa casa Né? Vou botar aqui Um calipsozinho E até daqui a pouco Gente, voltei Olha que cachorro danado Misericórdia Voltei porque Eu estava instalando A máquina da minha mãe Olha os buracos Vou mostrar até os buracos Que eu fiz E a minha encanação Aqui no quintal Gente, eu que fiz Essa encanação Já posso virar E aquela ali também Já posso virar Encanador Rati Rati E acabei A imagem não tá muito boa Porque já tá de noite Acabei de instalar a máquina Quase o dia todo Pra instalar a máquina Eu que nunca instalei máquina Né? E já tá aqui Eu já botei algumas roupas Pra funcionar Eu que comprei pra minha mãe Que ela estava precisando Porque a máquina dela Tinha quebrado Aí eu comprei Essa daqui Dividi pra 12 vezes Né? Graças a Deus E vou pagar com fé em Deus Ih, gente Deixa eu só mostrar aqui Rapidinho O buraco Gente Meu irmão Ele fez buraco Mas só que não quebrou Não quebrou até atravessar Tipo, ele quebrou até a metade da parede Esse E esse daqui Aonde fica os canos Aí eu quebrei Aí tipo Esse cano Tem um negocinho que rosca Num cano lá fora Aí eu tive que fazer esse buracão Mas aqui a gente botou isso Pra não entrar rato E nisso aqui A gente vai passar uma camadinha Daquele negócio branco Numa massa branca Que tem Aí quando a gente precisar tirar Aqui Eu acho que não vai ser o caso Vai só dar uma quebradinha Aqui no coisinha branco E pronto Tá aqui já funcionando Electrolux Faço propaganda mesmo Quiser me patrocinar Viu? Tô aqui E Gente Deixa eu virar aqui Gente Eu Não tomei banho Eu disse que ia tomar banho Lavar meu cabelo Mas não tomei Eu vou ver se a minha Acordou se lavar meu cabelo Que eu quero conversar aqui Com vocês um pouquinho Com esse vlog cagado Que esses cabelos patam Essa cara toda oleosa Eu vou tomar banho Mas antes quero falar com vocês Só Uma coisa Que eu disse que eu entrei na academia Não foi? Exatamente Eu vou mostrar pra vocês O que é que eu Tô com um projeto aí novo Né? Eu espero que dê certo Gente Essa câmera Eu uso minha câmera E essa câmera é muito ruim Porque pega muito minha cara Sabe? Então eu tô com o braço aqui E eu estico o braço E ainda continua assim Mas Vamos na fé Né? Deixa eu sentar aqui Deixa eu só ir direitar aqui Pra falar já já com vocês Gente Eu disse pra vocês Que estavam fazendo academia, né? Pra quem não sabe Esse aqui é meu insta pessoal Felipe Lima Underline Lipe Né? Pra quem me segue aqui Minhas postagens, tá? Se você quiser ir lá me seguir Vai Tem aqui Boca Rosa Né? Tem minhas fotos antigas Tem minhas fotos atuais Evelyn Hegley Joelma Eu no trabalho E gente Sabe o que eu criei? Se vocês se lembram Do projeto Olha Tem um mil E oitenta e cinco Seguidores Viu, gente? Eu criei Um Instagram aqui Do projeto Seca Vaca Da Evelyn Mas o meu é Seca Vaco Underline Aju Sim, gente No momento não tem nada Porque eu acabei de criar Só tem uma foto Eu e ela Que teve um encontrinho aqui Em Aracaju Pra quem não viu o vídeo Vai tá aqui na descrição do vídeo E Um vídeo que eu fiz Bem rapidinho Vamos ver se dá pra ver E gente, tudo bom? Sou Felipe Lima E a partir de segunda-feira Eu estarei postando Tudo sobre a minha dieta Aqui nesse Instagram Sim Seca Vaco Aju Então Super beijo Espero todos vocês aqui E já me seguem Tchau, tchau E gente A partir de segunda-feira Como eu botei aqui Dia 27 Que é amanhã Que é quando esse vídeo Vai ser postado Né? Eu vou começar o projeto Eu vou me pesar Segunda-feira Eu já tô na academia Eu vou me pesar Segunda-feira Deixa eu ver aqui A notificação Ah, eu mesmo me curti Depois eu vou mudar Essa foto Então Se você ainda Não segue Eu vou deixar Na descrição E vai lá Segue o Seca Vaco Underline Aju Tá gente Que eu vou tá postando Aqui minha dieta Tudinho Deixa eu só virar A câmera pra mim Desculpa a imagem Mas como eu tô começando Agora esse Instagram Assim não tem muitos seguidores E ainda eu não divulguei No meu pessoal Não segui muita gente ainda Mas se você quer saber Tudo da minha dieta Vai lá Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Né? Seca Vaco Underline Aju Lá eu vou postar de tudo Né gente? Vou fazer uns vídeos Vou postar meu almoço Pra quem não sabe Eu tô fazendo academia Tô nessa fissura Pra ficar magro Ter uma boa saúde E desculpa aí a qualidade Desse Desse vídeo Né? Porque já tá de noite E gente Eu me conscientizei Sabe? Às vezes eu ia na padaria Tão perto Eu ficava cansado Gente Sabe o que é super cansado E eu já fiz Três dias de academia Gente Quarta, quinta e sexta E já me senti Uma diferença muito boa Sabe? Nessa questão do cansado Tipo Eu tô todo dolorido Mas eu me sinto assim Como se eu tivesse Mais leve Mais desinchado Não tô como Antigamente Que eu comia De tarde De manhã Quando chegava a noite Eu tava super cheio Super Deitando comer E esses três dias Que eu fiz da academia Não, gente Tô me sentindo muito bem Então eu quero isso Pra minha vida E eu vou compartilhar Tudo com vocês Lá nesse Instagram Eu espero que vocês Vão lá seguir Quem sabe eu faça Vídeo também E eu espero muito Que vocês gostem Né, gente E eu agora Vou tomar meu banho Espera ainda E eu agora Vou tomar meu banho Né? Ficar Bonitinho Aparecer aqui pra vocês Porque eu quero ver Se eu gravo Mas tem uma igreja Aqui do lado E às vezes Eles tocam música Mas vamos Vamos ver, né? Vou tomar banho E volto já, gente Até daqui a pouco E vai ter outros vídeos Falando sobre esse projeto Meu, né? E até os próximos vídeos Tchau Pessoas Já tomei banho Eu disse que eu ia Gravar Mas eu não vou mais gravar Eu vou deixar pra gravar Na terça-feira Que eu vou estender roupa E tô escutando o que aqui? Vou te falar Fui amor Na coisa Vou até desligar aqui Porque pode ter Coisas com direitos autorais Eu vou estender a roupa Que acabou agora Já são 8 horas Eu ainda tenho que assistir O vídeo de Evelyn Hagley E já tá escuro Eu ainda vou tomar café Acho que eu vou esperar Minha mãe pra tomar café Que ela foi pra igreja E gente Eu vou aqui estender a roupa E volto já Gente Vou mostrar aqui pra vocês O meu quintal Acho que vocês já viram Não é uma bagunça da pé aqui Mas olha Só molhou tudo Sabe por quê? Gente Eu vou falar pra vocês Porque aqui o vlog É crassi-se mesmo Crassi-se mesmo Porque A gente botou o cano aqui O cano é muito pequeno Aqui ficava O tanquinho Que era onde a gente lavava a roupa Mas aquele tanquinho Ele não seca Só lava Tipo e pra secar A gente tinha que enxaguar Botar Seca não Ele não enxaguava E a máquina enxagua Aí a gente tinha que tirar E enxaguar Pra estender Espremer Essas coisas Era muito ruim Era uma dificuldade muito grande Porque era muita roupa pra lavar Aí eu comprei a máquina Aí tipo Minha mãe Tem um cano Que vai botar aqui Pra esse coisa Entrar no cano E do cano Vim pra cá Aí como eu lavei roupa Hoje eu vou fazer o teste Aí a água caiu toda aqui Aí eu vou Estender roupa aqui Não olha a bragunça Vou estender roupa aqui Deixa eu virar pra mim Pra ver se fica bom Hoje eu vou Aí eu vou estender roupa Que eu já falei, né? E pronto Aí eu vou assistir Aí vou organizar Uns negocinhos Do projeto novo Do Secavaco Underline a Ju Vou ver se eu edito esse vídeo Não, eu acho que eu vou editar amanhã Porque eu acho que não vai dar tempo De editar hoje Aí eu edito amanhã Amanhã depois que eu chego É da academia E já volto Pra sair logo segunda Tomara que saia segunda Se não sai segunda Vai sair na terça E eu vou gravar o vídeo Na terça-feira Ou de quarta Porque eu já não vou gravar não, sabe? Eu tô tão assim pra gravar De tarde tava num pique pra gravar Mas só que eu fui estar na máquina E perdi meu tempo Aí perdi meu tempo assim Que eu ia gravar Mas eu vou agora Olha até que ficou um monte de estante Mas a luz aqui não prevalece, né? Porque ficou toda amarela Esse cabelo foi horrível Que eu lavo, vou ver se eu lavo amanhã E... É isso, gente Até daqui a pouco Que eu vou estender as roupas aqui Vou Porque eu sou o crassi C mesmo Gente, acabei de estender a roupa Eu vou agora Meu sorado se arregou Eu tô com o da minha mãe Por isso que tá nessa capinha Eu vou agora Assistir alguns vídeos no YouTube E depois eu vou assistir TV Me lembrei Pegar aqui o calendário Pra fazer algumas anotações Do próximo mês Que eu sempre gosto Porque eu sempre Algumas coisas pra lembrar E eu sempre gosto E eu vou mostrar pra vocês também E daqui a pouco eu volto já Deixa eu só me organizar aqui Ô, esse cachorro dojo Esse cachorro dojo Ô, cachorro dojo Esse cachorro é vida louca, viu gente? Dia de mim a câmera tá com um som tão estranho Tão estranho O saco Obrigado.